Música 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 O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 Toma a mão, Rui-a, toma a mão Dessaì, dessaì Vai mudeire Chuka perna da frente, tá? Ó, tá pronto Eu te abrirei Tchimbao, tchimbao Tchimbao, a tchimbao tchimbao Aaaaaaaaaah! Se não tá com receio, faz a pergunta. Parabéns! Vai tocando, vai fazer! Você tá fazendo isso? Ei, te vai! Tio, vai! Tio, vai! Tio, pede! Ó! Oêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Vamos ver! Lebra, tira! Tá se sentando? Lebra um dois! Vamos ver! Aça bem, hein! Volta agora! Ir mais ou menos direita! Viu? Viu? Sai mão de dinheiro. Lula pro Gozo. Sete. Palma, palma. Mas é sério. Boa! A CIDADE NO BRASIL Música Aplausos Aplausos Vem bem E num arguing Não, deixa a bita 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. o o o o Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, senhoras e senhores! Vamos lá, senhoras e senhores! Vamos lá! Vamos lá, senhoras e senhores! 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 Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí